Sabe o que eu acho engraçado, editor? Uma boa. A obra pode ter acabado, depois de 20 anos a gente vai estar fazendo vídeo de Dragon Ball. Isso é maneiro, isso é maneiro pra caramba. A obra não acaba. Eu vou estar cheio de barba, barbão branco, editor. Pensa nisso, editor. Eu vi a oportunidade e aproveitei. Galera, eu tenho duas informações super importantérrimas sobre o novo filme de Dragon Ball. Que eu tenho certeza que vocês vão pirar. Pirar, cara. Vocês vão... Vamos lá. Trunks, Peter aqui. O filme vai sair só no final do ano, né? Mas a gente sabia que era só uma questão de tempo até que eles começassem a liberar informações, né? Cara, que desse spoilers, né? Pra dizer... Somos enrolado o filme. E agora, em específico, a gente pode ter liberado uma informação que pode ter revelado o final do filme. E quem vai vencer a luta? Caraca, quem imaginaria, né? Dragon Ball revelou do spoiler. Ninguém imagina uma coisa dessa. Além da notícia sobre quem pode vencer a luta, a gente já tem uma frase bem interessante que pode indicar que o Broly tá acima dos deuses da destruição. Mentira. Tô falando, rapaz. Sem mais enrolation, bora logo pras notícias. Também é notícia. Eu entendi a referência. A primeira notícia, e a que vocês mais devem estar interessados, é quem vai vencer a luta entre Broly e Goku. Hummm. Saca só o que foi dito na revista. Abre o quê? Todo mundo junto, cantando, em coro. Abre. Esse inimigo é o mais forte até agora. Aqueles que acreditam na vitória de Goku podem perder a confiança. Fecha aspas. Rapaz, saiu de lá, saiu do SharePoint. Em resumo, nerd. Se você é uma das pessoas que acredita que o Goku vai vencer no final do filme, talvez você se decepcione muito. Mesmo? Pega o lencinho. Eu sei, cara. Pode chorar. Eu não detesto aquele homem. Agora pergunta, o que eu acho disso? Eu acho... Incrível, cara. Muito maneiro. Obrigado, Toei. Obrigado, Tchakira. Se o Goku realmente não ganhar, eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê? Não sei. Não? Não. Nem eu. Mentira, cara. Eu vou ficar feliz por vários motivos. Primeiro, isso seria o que a gente não estaria esperando. Porque o habitual é esperar que o Goku vença no final. Isso que era completamente o clichê do ursinho sempre vence no final, né? Eu acho que a gente vai ter uma sensação igual a do filme Batalha dos Deuses, né? Onde muita gente, cara, também não esperava que o Goku iria perder. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O Goku lutou, lutou, lutou. Ficou bem mais poderoso, inclusive durante a luta. Mas mesmo assim passou muito longe de chegar no mesmo nível que o Bills. Eu confesso que de início eu estranhei o final do filme. Mas depois eu acabei gostando bastante disso, na boa. Simplesmente por abrir um leque, cara. Gigantes possibilidades. Como, por exemplo, a possibilidade de continuação. Ele tem toda a razão. Raciocina comigo, Nett. Pensa comigo. Terminou uma obra e o Goku não atingiu o limite de força que você estava esperando, por exemplo, do Bills. Você acha que eles têm como parar a obra desse ponto? Você acha que não vai... Você acha que... Mas vai acontecer um hiato, cara. Tem que voltar pra explicar. Isso é um furo absurdo pra gente. É uma sensação de quero mais. Eu preciso saber o que vai acontecer com o Goku. Eu pensei, pô, o Bills desafiou o Goku. A gente quer ver um dia o Goku superando o Bills. Qualquer um quer ver isso, né? Então abriu esse leque pra gente. A gente quer ver o Pupilo superando o Mestre, digamos assim. Então isso é um indício muito forte que vai haver uma continuação da obra. Caramba. A de Eterno. O segundo ponto que me deixa feliz sobre esse possível resultado é... A gente vai ter fanservice com a volta do Broly. Mas pelo visto a gente não vai ter protagonismo sobre quem vai vencer a luta. Bom, afinal, o protagonista parece que vai ser superado e vai perder a luta. Que é sinceramente muito bom. Pra quem não sabe sobre o que eu tô falando, durante o primeiro filme do Broly, o Broly se demonstrava ser muito superior aos outros adversários. Mas, magicamente, depois de apanhar e quase morrer, o Goku conseguiu reunir forças, né cara? Os amigos dele lá que estavam esgotados e venceu a luta. Coisa de louco, né? Você que é fanzaço number one, né? Que cego pra outras coisas, você vai falar Tá certo, eu tinha que fazer isso. Mas é o Goku SAMU! É isso, você só fala isso, né? Mas se explicar, tu me explica, né rapaz? Coisa de louco. Enfim, cara, pra você que não se importa muito com coerência, pode ter sido ótimo, maravilhoso, mas pra gente que é fã e sabia do potencial e força do Broly naquele momento, a gente sabe muito bem que não tinha como ele ser derrotado ali. Não dava, cara. Isso, se um dia você perguntar, o que que é fanzaço? Pega pro teu pai mostrar essa cena pra você. Isso é fanzaço? O quê? Mas seus poderes são limitados! Jamais vou te perdoar. Então sim, cara, pelo menos agora eu acho que eles vão corrigir isso nesse novo filme, ok? Tá chateado comigo que eu tô falando assim com você? O Goku tinha que ter. Para com isso, rapaz! Sejamos justos aqui, hein? Vamos, não é? Terceiro, como eu disse agora há pouco, sobre uma possível continuação. Caso o Goku realmente não vença, a gente pode esperar que tenha um filme 2, mas também é uma possível adaptação da obra pra anime, concorda? Assim como a gente teve com o Batalha dos Deuses, inclusive a Vingança de F, onde eles adaptaram a história e puderam até mostrar o Goku treinando pra se tornar ainda mais forte, né? Sério, galera, Dragon Ball tem tudo pra continuar como anime. O anime foi um sucesso total. O nível de poder deles foi totalmente atualizado. Não só com os personagens mais poderosos do universo do Goku, mas também com os personagens mais poderosos de outros universos. Como o Dinei, por exemplo. Sem falar que ainda existem os deuses, os anjos e vários outros personagens que certamente aí, cara, estão no nível bem acima do Goku e os amigos dele lá. Inclusive o personagem que a gente não viu. Você nem sabe aqueles universos que não foram nem chamados. Então tem muita coisa chegando. Eu tô muito animado com essas informações que eu tô aí tá deixando escapar aí. Você gostou? Não gostou, Doutor Kalil? Que isso? Doutor Kalil é mito. Não deu muito certo. Em resumo, Nerds, essa possível derrota do Goku no final pode significar muitas coisas boas. Mas de contrapartida pode ser que o Broly seja derrotado sozinho, como a gente já explicou no vídeo que tá aparecendo aqui no card. Ou até mesmo que o Goku necessite de outros meios pra ganhar, como ajuda de seres superiores, como o Bills, o Izo, ou até mesmo uma fusão de Godita ou Medito. Assim, cara, o Goku necessariamente não derrotar o Broly não quer dizer que o Broly não vai ser derrotado no filme. Sacaram? Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu saquei. Agora tudo vai... Ah, que coisa chata. Tem editor? Fala sério. Caraboco, otário. Bom, cara, bora agora pra segunda fase da notícia. Lembra que era um Duzel? Falei, a Batachu tava chegando no final. Não, rapaz. No mesmo escã onde foi dito sobre o Goku possivelmente não ser páreo pro Broly, também foi feita a seguinte pergunta, abre aspas. Poder destrutivo maior do que o de um deus da destruição? Fecha aspas. Eu não preciso nem dizer que essa frase não é uma afirmativa, ou seja, ela não tá afirmando que o Broly seja de fato mais forte que um deus da destruição. Mas, pra que ela tenha sido dita, a gente pode esperar que eles mostrem o Broly como um ser extremamente power, poderoso, que possa de fato estar no mesmo nível de um deus da destruição, ou acima, no quesito poder de destruição. Obviamente que o Broly não vai ser um usuário de Hakai, mas a gente pode esperar que os poderes dele de destruição, ou seja, né, as rajadas e explosões de Ki sejam tão devastadoras quanto isso. E se caso ele não for parado, cara, ele pode acabar destruindo o planeta que ele esteja lá lutando como uma das consequências do enorme poder que o cara tem. Bom, por enquanto a gente vai ter que esperar sair mais informações sobre o Broly e o poder dele. Mas eu acho que essas duas informações que saíram do filme já deixam a gente aí bem preparado pro que esperar do filme das principais lutas. Vocês concordam? Então vocês comentem-me! E eu sei que você curte Oi Nerd por causa dos vídeos de Dragon Ball também, né, fala a verdade. Compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou no seu próprio Youtube, jogando no teu feed. Vai ajudar muito o canal como você já tem feito e por isso um obrigado de coração. E a propósito... Desculpa, vou ter que falar, você conhece? O livro Oi Nerd? Cara, esse livro você tá perdendo, o link tá na descrição. Cara, não é uma história. Cada página, cada página... Cada página é uma curiosidade, um momento na história da cultura pop nerd. É muito maneiro, cara. Cara, adquira esse livro que você vai gostar, que você pega... Eu tô afim de ler uma página, é só uma página que você vai ler e você vai gostar. É possível até que você queira ler mais de tão maneiro que tá. O link tá na descrição, tá rolando a Bienal aí de São Paulo do livro. Vai lá, cara, a estande da gente tá lá, tá muito bacana. Link na descrição. Obrigado de verdade, você é fera e mora no meu coração. Ah, pera aí, o que que é isso? Se você não é inscrito no canal... Uhuuu... Brigado de verdade. Agora sim, fiz o trabalho completo. Abraço, fui! Mentira, melhor não botar essas brincadeiras, melhor não botar não, hein?